A história de Zaqueu é marcante e tocante. Ilustra o poder de Deus para transformar vidas. Alguns detalhes chamam a atenção dessa narrativa. A despeito de uma vida pecadora, Zaqueu tinha interesse em encontrar Jesus Cristo. Jesus se ofereceu para pousar na casa de Zaqueu. Jericó era uma das cidades dos sacerdotes, mas Jesus escolheu hospedar-se e comer na casa do chefe dos publicanos em vez da casa de algum sacerdote. Ele escolheu ficar na casa da pessoa que muito precisava da sua presença. Outro aspecto, Jesus é o salvador que está em busca do pecador e Zaqueu é o pecador que está em busca do salvador. O que aprendemos com essa história? Número 1, ninguém é tão mal que não possa ser salvo e não há ninguém que esteja além do poder da graça de Cristo. Número 2, como são pequenas e insignificantes as coisas que impedem a salvação da pessoa. Pela graça de Deus, podemos superar o tamanho da multidão. Número 3, a sincera e voluntária compaixão de Cristo pelos pecadores e o poder que Cristo tem para transformar corações é algo impressionante. Número 4, os pecadores convertidos sempre darão evidências de sua conversão. Em contrapartida ao espírito aberto de Zaqueu, Israel, como nação, não se aproximara do Messias e, por causa desta rebeldia, pagaria um alto preço. Contemplando a cidade do alto, o mestre se comove. Quantas centenas de anos de rebeldia, de desobediência e, agora, de rejeição ao próprio Filho de Deus. Aproximar-se de Deus, pedir a entrada de Deus em nossa vida é algo que somente nós podemos fazer. O Pai está pronto a nos acolher como filhos e filhas, mas, para isso, precisamos deixar de lado o nosso espírito rebelde e autossuficiente e chegar perto do Pai. Benção de Deus para você.